Música Elias, vejo o que tens de mercadoria nova. Sim, Paulo, acabaram de chegar. E outras estão a caninha. Ónios de água e para negócios é o que tu tens, meu amigo. Me deslumbraste uma nova maneira de aumentar os réis da tua fortuna com a abertura dos portos através de Dom João. O Brasil precisa de mais homens como tu. A fortuna é exagero, do amigo. Apenas um comerciante. Se consigo juntar minhas patacas é com muito suor e muito trabalho. Mas não tiro de toda tua razão, Paulo. Também estou certo de que a corte precisará de muitos escravos. Sem dúvida. Aliás, quase toda a corte já desembarcou. Voltam o príncipe, a princesa e a rainha. E quando todos vão desembarcar... Ah, meu amigo. Aí o progresso nos aguarde. E então? Se interessasse por algum, todos já cumpriram o quarenteno. Estão fortes e dóceis para o trabalho. Na realidade, eu preciso de uma mucama nova, de coxas grossas. Como já lhe disse antes, meu caro amigo Paulo. Minha Ana do Congo não está vendo. Principalmente pelo que estás disposto a pagar. Ela me é de muita serventia. Ah, disso eu não tenho a menor dúvida. Seria de muita serventia para mim também. Uma preta com aquelas ancas. Finalmente. Vamos. O progresso nos espera. Sebastião, leve os pretos para a quinta. Abre. Vamos. Abre. 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 Abre.